Salve, salve, galera do canal Chugulami! Tô bem, porque me fizeram bebê! Esse bando de sem fudu! Eu só ando com sem fudu! Pô! Nunca me diga bebê e eu tô bem! Pô! Vai, vai! Abra o botão que chega! O Cléber é meu pinto! Parabéns aos todos! Parabéns aos bebês! Vou pagar a conta, que eu não tenho dinheiro não! Ô, eu também não tenho dinheiro não! Não, não fechei a história! Eu sou o youtuber mais riso que existe! Todo mundo ganha dinheiro no YouTube e eu não! Vou mandar a conta do Cléber e Influencer Digital! Vai mudar nada, mais foda! Vai, 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 vai! Quatro, não! Bora, bora! Pô! Amanhã de manhã, vai sair postagem do ShowDubbie! Por culpa dele! Que me deixou loucaço! Sou muito louco! Sou muito louco! Vai, galera do canal! Oh! O Marcos Bezerra falou que vai compartilhar meus vídeos! Fala, galera! Compartilha os vídeos do ShowDubbie aí, ó! É! É nóis! É, moleque! Pode crer também! Pode crer e passa! É nóis! Olha! Tá vendo? Me deixaram bebo hoje! A Rebeca tá dirigindo! Eu não sei o que que é pior! Eu bebo dirigindo... Olha por nós, Passu! Olha por nós, Passu! Olha por nós, Passu! Eu vou mandar vocês verem! Não curto dessa noite! Se eu não tivesse... Olha o swing que estão trovando! Se eu não tivesse, não sei lá! Eu nem tava gravando, eu bebo! Mas já que eu gravei, eu vou postar! Tá bebo! É, tá de boa! Tu nem se for bebo, tu bebo todo dia! Eu tô com frio! Eu tô bebo! Pô, desliga essa luz aí, pô! Não, é porque pra aparecer no vídeo, pô! Eu tô... Olha por nós, postou! Lembra da gente! Eu tô... Olha o Tony! Caralho, o Tony já tá na frente, velho! É o Tony? É, pô! Ai, ai! Eu amo vocês, meus inscritos! Vocês são fodas! O Tony tá catando meu fio! É louco! Ele nem bebeu! O Tony tá louco, velho! Se vocês beberem... O Romulo jogou o copo... Não, o Tony não, gente! Esse copo aí não tava com medo! É o Romulo! Esse copo azul é de quem? Se vocês beberem... Não dirijam! Não é o Tony não, vocês vão ficar lá! Só se ele for pro motel com o meu Romulo, que eu não devia! Ai, eu achei que eu tinha perdido meu celular! Mas se vocês ficarem bebendo, não dirijam! Eu vou até botar o cinto! Porque a Rebeca tá dirigindo! Amanhã, quando você tiver sobra, você vai vir, né? Gente, a Rebeca tá de boa! Quando eu tiver sobra, eu vou postar esse vídeo no canal! Porque meus inscritos merecem ver uma coisa dessas! Tá bom! Porque nunca me deixaram bebo nesse canal! Agora que estão me deixando bebo! Vocês estão pensando que... É um 100 copos que você ficou bebendo tão rápido! 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 Bebi altos copos! Você bebeu dois copos! Dois?! Dois copos! Ah, tá! Olha aí, tá vendo? Ainda tá me enganando! Meu Deus do céu! Amor, essa parte da sandu não é uma mão só! É! É! É só dar aquele semáforo lá da frente pra lá! Que bom que você sabe! Tô com meio controle! Ah, eu tô bêbado, mas eu tô de olho no que você tá fazendo! Dirige desde os 15 anos! E é isso aí! Eu não vou mais gravar! Quando eu gravar, ou eu vou estar de ressaca, ou eu vou estar sóbrio! Mas eu gosto muito de vocês! E eu peço muito que vocês criquem no gostei! Mas não tá piscando não! Tá piscando! Aí, ó! Vermelho, transparente! Vermelho, transparente! Você acha que eu sou burro? Achei que você tá muito bêbado! Não sou não! Não! Tô tão bêbado assim! Olha o Tony! E são 1,30! Ele tem um gol! G5! É porque transformou! Transformou! É só navega top! Porra! Caralho! Eu dei um tapa na câmera! Quem você pensa que ia dar um tapa na minha câmera? Eu achei que era pra dar uma tabinha na câmera! Só eu bato nessa porra! Tá, velho! Esse vídeo vai ficar muito par, velho! Ninguém vai gostar de meu IPB, velho! Ou vai? Não sei! Se vocês gostaram, fica o meu produto novo! Meu Deus! Falou, valeu! Deixa o like! Se inscreve no canal! Compartilha o vídeo! Não, moço! Não, não, não! Dá pra todos os inscritos pegarem, velho! Porque uma novinha vazou o nude dele, velho! Não queira ver aquela porra mole batendo no joelho dele, velho! A menina que vazou aquilo na internet não é de Deus, pô! Ela acabou com a nossa vida, pô! Tu vê que tem um amigo desse! Galera! Galera! Como é que é seu Instagram? Diego! Diego! É DiegoRibbi! É o DiegoRibbi! Segue lá! DiegoRibbi! DiegoRibbi! Arroba! CleberGanderLineMorais! E não segue minha namorada! Eu não quero que vocês sejam, velho! Ela é mó pai, ó! Não! Vocês vão ficar... Ela não é digital influencer! Ela não é digital influencer! Galera! Posta a conta aí, ó! Hoje é quinta-feira, velho! Me dou dinheiro aí, velho! Pra mim beber! Não! Dou dinheiro pra mim, pô! Pra eu montar som! Vai montar som pra tu beber? É! Não! É melhor doar dinheiro pra eu montar o som da sala, velho! Eita, pô! Rebeca freio feio pra mim! Só navega top! Tchau! Obrigado! Entre logo, viado! Tu noiou teu carro pra beber cachaça com nós! É bom! O dia que tem alguém saindo ali, olha ali! Vai embora, pô! Não, não! Ô! O povo tá indo trabalhar, velho! Sexta-feiras! Vai dar seis horas da manhã! Entra! Se eu for embora e alguém vim aqui e roubar teu Furebs, eu vou me sentir culpado! Ó tu! A mãe dele saindo! Agora nem a tua mãe sai aí, ó! Ó o top, hein! Ó o top! Ô! O Duque vai sair! Ô! Vai entrar só você, pô! Não precisa abrir isso, não! Tu vai beber esse copo antes de dormir? Então pode crer! Falou! Investimento! Só navega top! Fecha o portão, caramba! Fecha o portão! E tranca o portão! Tu deve ser! Fecha o portão! Bora! Pega! Pega! Fecha o portão! O Duque tá dormindo! Meu Deus do céu! Pode! Pode! Oi Duque! Você é uma gracinha! Olha a felicidade dele em ver o dono Bibo! Pega! Cai! Ô! Paz aí, meu! Acorda, pô! Vai tomar no cu, pô! Vai tomar no cu, pô! É hora de trabalhar! Não, vai se fudir! Ô! Posso falar uma coisa? Vai tomar no cu! Escuta! Pão! Gosto muito de tu, otário! É, mas tu tá bebo, né, filha da p***? Ei, eu bebo! Fudir, rapaz! Eu tô até gravando, velho! Pra deixar isso registrado, pô! Caralho, velho! Jogou um pônei em mim, velho! Vai lá, fudir, rapaz! Ô! Eu gosto muito de tu, otário! É nóis! Mesmo tu não merecendo! Caralho, velho! O bicho vai tocar na minha mão no otário! Pode crer! Tu vai acordar amanhã cedo, né? Não! Mas é nóis! No final de semana eu vou beber com você! Vida de novela! Vida de novela, né? Tá fudido! Você vai estar esse vídeo chorando de rir! Vou! Porque eu tô gravando partempo, viu? Nossa! Ô! Chegar na casa da namorada e acordar o cunhado, amigo, não tem preço, otário! Fala, velho! Que dó! Falou, navega top! Falou, navega! Tá porra, moleque! Cheguei aqui em Unai o bagulho e tá pipoco, viu? Ó lá! Que que lê, velho? Chama! É dois! Ó aí a cruz aí, ó! De jeito que vocês gostam! Doideira! Moleque, essa fila tá grande, fi! E aí, fi? Salve, salve, mano! A rocha! É nóis aí, velho! Moleque! Eu queria mostrar a ponta da fila pra vocês, mas ela vem de lá, sobe, passa aqui e vira e desce! Eu não vou lá não, tô cansado já! Vou voltar! Como é que é a confusão aí? A polícia pegou teu carro, tu veio no carro original e tá arrancando as quatro molas dele! Tá arrancando as quatro molas! Pode pedir o carro do pai dele! Ele pediu pra filmar! Filma! 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 Aí, ó, pai dele! Espero que o senhor não veja esse vídeo! Seu filho não tem jeito! Ele tá arrancando as quatro molas do seu carro! A gente vai pro depósito também, é na volta de pé pra casa. Véi, os caras tão arrancando as quatro molas do carro, véi. Os bichos atentados, véi. Os meninos atentados, véi. É, eu vou entrar. Porque só de olhar pra essa filha eu já fiquei cansado. Tu é doido, filho. Eu sei o que eu já vou na vida. Eu vou ter parte de cima pra tomar um desigualdo. Mas eu vou ter meio que não pega cada vez. Vou ter uma hora. Fica, 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 fica... Caralho, olha só ver o que eu achei! Até eu fiquei com saudade, só é doido, ó! . . . cela, bem! Caralho, olha aí, 100s 4 molas! Ai, esses bichos é atentado mesmo, velho. Vai, doido. Caralho, pô. A gasolina é R$4,15. De jeito eu vou falir. Não dá, não. Então, é isso aí, galera do canal. Finalizando mais um vídeo pra vocês. O vídeo completo dos carros tops aí do campeonato de Unai. Vai sair logo, logo. Mano, muito carro top. Show de bola. Galera, de parabéns. Tinha um golzinho quadrado lá, velho. Nossa. Que cena. Um golzinho quadrado branco, velho. Um golfe prata também que eu fiquei doido, velho. Prata não, velho. O golfe era meio dourado, tá ligado? Um golfe MK3. Caso rodinha. Mano, top. Caso BBS. Então, seguinte. Eu tô devendo um vídeo pra vocês mostrando as coisas do som. Tô devendo um vídeo do aquário. Vai rolar o estilo Dove Responde também. Mas tem novidade pesada vindo aí agora dessa semana pra semana que vem. Sei que vocês vão gostar muito. Então, clica aí no gostei. Deixa aquele likezão que ajuda demais. Se inscreve aí no canal. E tamo junto. Vem cá, estilo Dove que é só navega top. Tu já desfiz jogar no smoke na ponta do downhill. Calto um pé de isquiro pro Yuri. Joga fumaça pro alto. De bermuda descaindo. As novinha tão vendo a cueca da Calvin Klein. Tá ligado, né? Aparecer.